Fazendo mais pra quem mais precisa Governo essa terra é nossa, Gavião agora tem Construindo cidadania, escola e creche também Dignidade e alegria, Gavião agora tem Construindo o serviço para levar os cairos Os cairos lá em casa É que o nosso processo foi Goi prosseco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem lá Vem lá Cervem lá Vamos 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 lá Então, vamos lá. 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 Vamos lá.